Eu Vou Falar O Seu Trabalhar É Bonito O Amor É Isso Tem Compromisso Com Bem Não Causa Mal A Ninguém E A Tudo É Superior A Humanidade Seria Bem Diferente Se O Coração Dessa Gente Fosse Cheio De Amor A Mãe Que Ama Ao Ver Seu Filho Doente Pegue A Deus Humildemente Passe A Doença Pra Mim Sem Estranheza Isso É Mais Que Compaixão Pois Nesta Situação O Amor Age Assim O Amor É Isso Tem Compromisso Com Bem Não Causa Mal A Ninguém E A Tudo É Superior A Humanidade Seria Bem Diferente Se O Coração Dessa Gente Fosse Cheio De Amor O Pai Que Ama O Pai Que Ama Também Trabalha Pesado Pra Ver Seus Filhos Amados Comendo E Vivendo Bem Como Uma Fera Como Uma Fera Aos Filhos Da Proteção Enfrentando Até Leão Coragem Sempre Ele Tem O Amor É Isso Tem Compromisso Com Bem Não Causa Mal A Ninguém E A Tudo É Superior E A Tudo É Superior O Amor É Isso O Amor É Isso O Amor É Isso A Humanidade A Humanidade Seria Bem Diferente Se O Coração Dessa Gente Fosse Cheio De Amor A Humanidade Seria Bem Diferente A Humanidade Seria Bem Diferente Se O Coração Dessa Gente E A Humanidade Seria Bem Diferente Você... Cheio De Amor A Humanidade Seria Bem Diferente